Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser a observação pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azo-benzeno e a um material suporte em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis vai e volta da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado, reparó. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do ou do a... Gente, outra coisa importante, o Enem sempre coloca várias alternativas que são meio que enrolação, sabe? Tipo assim, quer ver? Eu te pergunto se é uma coisa óbvia. Eu lembrei até de uma tragédia, mas não tem problema. Qual o dia que aconteceu o desastre das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? 11 de setembro. Resposta, 11 de setembro. Aí na letra A ele vai falar assim ó, 11 de setembro, porque a Bahia de Guanabara, que suportava as torres, não aguentou. Sabe? Aí na letra B não, mas na C ele vai falar assim ó, 11 de setembro, porque houve um bombardeio de aviões, colidiram, blá 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 blá. Essas são duas respostas, vai ficar entre elas. Agora ele coloca mais alternativas tipo assim, quer ver? 11 do 9, 9 do 11, 9 de novembro. Por isso, isso, isso e isso. E a resposta é, por que que não é? Porque não é, porque a alternativa, o certo é 11. Então tem muita questão do Enem que você nem precisa olhar muito as coisas, tá? Aqui que eu quero que você entenda. A primeira coisa que você tem que estar ligado é que ele fala assim ó, ligado a um polímero de azobenzeno, pessoal. Primeira coisa que você tem que se ligar é que o nitrogênio, gente, ele é conhecido como nitrogênio ou azotô. É o nome antigo do nitrogênio. Então repara só, azobenzeno. Essa bolinha aqui ó, mais escura, é o nitrogênio, tá ligado? E aqui então você tem os benzenos em volta do nitrogênio. O que que você tem que perceber aqui, pessoal? Que nessa estrutura, por exemplo, nessas duas bolinhas, você tem os dois átomos de nitrogênio aqui, tá ligado? Repara que pra cima, gente, surge aqui o anel aromático. E pra baixo também, pessoal. Já, se você traçar aqui, você percebe que os dois átomos de nitrogênio, eles ficam em linha assim também com uma dupla. Mas olha que legal, não sei se você consegue observar, ó, traçando um plano da dupla, digamos que aqui você imagine o plano da dupla. Aqui também. Os anéis aromáticos nessa estrutura, eles estão em planos opostos. Eles estão assim, gente, ó. Aqui tá um anel aromático e aqui tá o outro transposto, gente, ao plano da ligação pi. Aqui, quando você olha essa estrutura, se liga aqui, ó. Um anel aromático tá pra cá. E o outro anel aromático está para o mesmo lado. Se ligou? Então, o que acontece aqui, gente? Primeiro, isso gera um encurtamento. É como se você tivesse, assim, grosseiramente falando, é como se fosse assim, ó. Imagina que o plano da dupla é a linha do Equador. Repara que nessa molécula você tem um fenil ou um anel aromático propagado pelo hemisfério norte e outro para o hemisfério sul. Já aqui, se você tivesse essa dupla dos nitrogênios como uma linha do Equador, repara que os dois núcleos aromáticos estão só para um dos hemisférios. Por exemplo, se você rodar aqui para o hemisfério norte. Ou seja, há um encurtamento que é representado, gente, por essa seta que você vê aqui, ó. Essa seta aqui, repara, ó, que a distância que vai dessa extremidade até essa extremidade aqui na esquerda, consegue ver? Deixa eu pegar o laser pra você ver melhor. A distância que vai dessa extremidade até essa é maior do que a distância que vai dessa extremidade até essa, justamente porque há esse encolhimento. Agora, gente, o que é importante discutir contigo é que aqui os dois átomos de nitrogênio, eles fazem um plano. A ligação dupla, ela é plana, foi? Então não há giro nessa estrutura, nessa molécula. Conclusão da história, pessoal. Aqui você pode perceber muito bem que os anéis ou núcleos aromáticos estão em lados opostos, sugerindo um composto trans. E aqui, gente, eles estão do mesmo lado do plano, sugerindo cis. Você está ligado que isomeria não acontece só com carbono. O que acontece aqui, gente, é um fenômeno chamado isomerização. Presta muita atenção nisso. O que é isomerização, gente? Isomerização é quando uma forma geométrica ou de isomeria qualquer se transforma em outra através de alguma coisa. Isso acontece há muito, sabe em quê? Na área de gorduras, né? Os óleos são gorduras insaturadas. Tem várias ligações pi. E você pode transformar o óleo numa gordura. O óleo é um triacilglicerol que você faz a hidrogenação catalítica. Lembra método de Sabatier em Sanders? Naturalmente, ele é cis. Quando você faz a hidrogenação, e por que você faz isso, Maze, que é a famosa gordura saturada? Ah, está cheio de gordura hidrogenada ou saturada. Por quê? Você hidrogena as ligações pi por ligação de adição. Estou te dando essa dica porque isso costuma cair muito por aí pelo Enem. Vai que caia esse ano. E aí, só que você usa um catalisador. Qual o problema? No óleo, as M ligações pi, você não consegue hidrogenar todas. Algumas ficam sem hidrogenação. Ou seja, a hidrogenação é parcial. Está ligado? E aí o maneiro é que, quando você tem essas gorduras, que elas se transformam em gordura, e algumas ligações não foram quebradas, as ligações pi, para adição de hidrogênio, essas gorduras, elas se interconvertem em trans. O óleo que era cis, a estrutura então, ela passa a ter, essas ligações não foram saturadas, elas deixam de ter o arranjo natural cis, e elas então tridimensionalmente passam a ser trans. O nome disso é isomerização. Tranquilo? E como você percebe, em geral, ela acontece com as estruturas cis e trans, como você vê aqui. E aí então o Enem vai perguntar sobre as alternativas, gente. E a primeira alternativa é o seguinte, ó, movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Olha, movimento vibracional dos átomos, é até uma coisa para te pegar. Ele pode encurtar e diminuir a distância das ligações, mas aqui está nítido, gente, ó. A ligação do nitrogênio aqui, a ligação pi, ao fazer trans e cis, há um movimento de isomerização. Você vai de um isômero para o outro. Então, não cabe aqui o movimento vibracional como justificativa, muito embora o movimento vibracional realmente, né? O que é vibrar? É aumentar de... Ah, o microfone está vibrando, tá? Aumenta e diminui. Mas não é, isso aqui é falso, mas é um falso verdadeiro que costuma pegar as pessoas. Isomerização das ligações N dupla N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Verdadeiro, galera. Essa aqui é a ideia. Isomerização, só para você ter uma noção. É a interconversão de uma forma na outra, através de algum processo, que pode ser externo ou natural. O que acontece com os óleos vegetais, que passam a ser gordura vegetal. Se você olhar o pote de uma margarina, vai estar lá, ó, gordura vegetal hidrogenada. Exatamente porque ela vem de um óleo, ao qual você colocou hidrogênio. Tem um processo aí, eu já expliquei isso lá em reações de adição. Dá uma olhada que eu tenho esse vídeo. E aí a gordura acaba saturando muitas ligações, mas não todas. As que não foram saturadas, elas se rearranjam no plano 3D em trans, quando o natural é cis. E a trans é a forma não natural. Maneiro, né? Tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Gente, falso. E para, mas o que é tautomeria? Tautomeria, gente, é aquele rearranjo intramolecular que acontece com a molécula dos enóis. Em geral, no ensino médico, os enóis. Só para a gente dar uma lembrada, né, gente? Se você tiver um enol, vamos lembrar isso aqui, enol, en, dupla, ol, hidroxila. Você tem a hidroxila ligada ao carbono, que tem dupla. En, ol. Vou colocar os hidrogênios aqui, gente. E aqui também, fazendo a tetravalência do carbono. Repara, o que é a tautomeria? E de novo, gente, eu não estou preocupado com o tempo do vídeo. Ah, mas aí demora muito, cara. Repara bem, a questão não vai cair de novo. O que pode cair é o assunto. E, às vezes, até um item falso desse pode virar um item verdadeiro numa próxima questão. Está entendendo? Então, olha só, gente. Aqui você tem a ligação pi. Só que aqui você tem um dos maiores vilões da classificação periódica. O oxigênio. E o oxigênio, gente, é um dos átomos mais... É o segundo mais eletronegativo da tabela. A eletronegatividade é assim, gente, ó. Fon Klebriskipe. Em que o flúor, gente, é o elemento mais eletronegativo da tabela. A eletronegatividade, ela cresce da direita para a esquerda. E o segundo é o oxigênio. Eletronegatividade. Vamos dar uma lembrada nisso, que é importante? Tendência a sacar elétrons, a puxar elétrons de alguém. Então, o oxigênio, gente, ele quer elétrons. O emazém, mas ele não está com oito. Ele está com oito, você está certo. Mas olha só, ele está com oito. Só que para estar com oito, gente, ele divide elétron com esse hidrogênio e com esse carbono. Ele não quer. Se ele puder, ele dá uma banda no hidrogênio e fala, hidrogênio, sai daqui, porque eu quero elétron sozinho. E o que ele quer é justamente expulsar o hidrogênio. Para tanto, gente, o que é que ele faz? Olha que legal, gente. Ele puxa os elétrons da ligação pi para ele. E a ligação pi vem para cá. Eu vou redesenhar para você, para você entender isso. Ah, mas ele está discutindo um tempão um item que é falso. Lógico. Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou repetir a estrutura. H, C, simples C. Aqui, olha, gente, eu só estou repetindo exatamente isso. E aqui, repara bem, o OH. A ligação pi, a amarelinha que outrora estava aqui, ela vai ser puxada pelo oxigênio para cá. Só que quando acontece isso, nós estamos diante de uma parada que vai de encontro aos postulados de Kekulé. Aí você fala assim, que o que, mas, hein? Kekulé. Kekulé, gente, é aquele cara, parece que é assustador, né? É aquele cara que disse que o carbono é tetravalente. Logo, ele tem que fazer quatro ligações. Sacou? Só que quando você olha nessa estrutura, ela não é estável, segundo os postulados de Kekulé. Por exemplo, esse carbono aqui, gente, está com quantas ligações? Três. Mas ele quer ter quantas? Quatro. O oxigênio, gente, que tem que ter duas ligações, aqui está com três. Repara, uma com carbono, uma segunda com carbono e uma terceira com hidrogênio. É aí, gente, que esse hidrogênio vai ser expulso daqui para parar de dividir elétrons. E esse hidrogênio, então, gente, ele vem para cá. O hidrogênio sai daqui, satisfazendo aos postulados de Kekulé. Repara, e o que era, gente, um enol, en de dupla, ol de OH, que é uma função instável? Passa a ser, gente, um aldeído, que é uma função absolutamente estável. A tautomeria, gente, ela pode ocorrer entre enol se interconvertendo em aldeído ou enol se interconvertendo em cetona. Se acontece entre enol se interconvertendo em aldeído, essa tautomeria, gente, chama-se tautomeria aldoenólica. Já, não vou fazer aqui, mas nós temos aulas de tautomeria aí lá em isomeria plana, tá? Se fosse enol se convertendo em cetona, tautomeria cetoenólica, o que prova, gente, que esse item aqui é falso. Não tem nada a ver a tautomeria, é um movimento elétron. A ligação pi, ela não, a ligação pi do nitrogênio, ele continua a mesma. O que muda é quem está no entorno dele, sacou? Falso. Gente, ressonância entre os elétrons pi do grupo aso, que é quem, gente? O nitrogênio. E os do anel aromático, que encurta as ligações duplas. Deixa eu te contar uma coisa, gente. Isso aqui pegaria muita gente boa se você não fosse aluno do Mazézinho. O que acontece ali é que a ligação pi, ela é plana. A hibridação é sp2, todo mundo ali está num plano só, não tem rotação entre a isomeria. Então, a ressonância, na verdade, ela é só um movimento dos elétrons. Na mesma circunstância que a molécula se encontra, é um movimento dos elétrons em torno dos anéis e até do nitrogênio. Isso pode acontecer sim, mas esse não é o motivo que gera o encurtamento falso. O encurtamento é dado pela isomerização, a interconversão da forma trans na cis, que é mais curta, e da cis na trans. E a última, gente, que pega muita gente boa também, é variação conformacional das ligações N dupla N, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Se liga. Variação conformacional, conformero. O que acontece, gente, é quando você tem uma ligação simples e esses caras, como se fosse uma roda de um automóvel, eu penso, ó, aqui é o eixo, aqui tem um pneu, tem outro. E isso aqui roda um com o outro. Isso aqui se chama conformação. Mas isso só acontece quando você tem a ligação simples. Na pi, você não consegue rodar. Eu também representei isso quando eu falo de isomeria cis trans, dá uma olhada nessa aula. Então, não é conformação, não, gente. Conformação só ocorre com moléculas que fazem ligação simples. Tá bom? Isso aqui também é falso. Então, tá respondido uma questão do Enem, e o Enem já começou te dizendo o que veio, né? Um texto longo, uma questão cheia de coisinhas pra te pegar, mas que não vai te pegar porque você tá ligado aqui. Então, é só, se você curtiu essa questão, então faz o seguinte, cara. Acompanha esse canal, né? Aciona as notificações pra você ficar sabendo. Tô colocando vídeo aqui novo toda segunda, quarta, sexta. E a qualquer momento, tem uma prova, eu venho aqui pra resolver. Brother, tu não pode ficar fora dessa. Além do mais, tem o mandaê. Você que tá de fora não sabe o que é o mandaê. Tem um link aí embaixo, se liga só. Nesse link, você clica nele e ele te direciona pra minha plataforma, o professormazey.com. Chega lá, você fala assim, pô, Mazei, mandaê. E eu te mando um curso inteirão de química, com todas as matérias da química importantes para o vestibular. E abaixo de cada título que eu coloco, um link com uma aula com o Mazeizinho. Você pode ficar fora disso? Pode não, né, bicho? Então é só, se inscreve, aciona as notificações. Se você puder, compartilha esse vídeo pra dar uma moral pro canal. Porque uma coisa é certa, cara. Esse canal vai te ajudar pra caramba. Eu sou Roberto Mazei, você tá no canal Química com Arte. E eu já te vejo na próxima. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri